Chegou a semana mais especial do ano, a semana do Natal. Nossa equipe veio até as ruas de Jaru para saber sobre a expectativa e se a população já comprou o seu presente. Você já comprou o seu presente de Natal esse ano? Ainda não. Não? Vai comprar? Vou, vou comprar. E a família reunida esse ano, amigo secreto? É, se Deus quiser, todo mundo reunido. A senhora já comprou o presente de Natal esse ano? Aham, eu não comprei, porque eu estou sem grana agora. É? Mas a família vai estar reunida, todo mundo com saúde? Graças a Deus, vai estar tudo lá junto. É, é. Como está o nome da senhora? Nasiazene. É só mesmo, só os filhos, né? É só os filhos, só. É? Sim. É. Quer desejar um Feliz Natal para todo mundo? É, um Feliz Natal para todos os filhos, né? Para toda a minha família, né? E aí, você já comprou o presente de Natal esse ano? Já, sim, já comprei o presente, já entreguei alguns, esse é o que eu vou entregar agora. É? Natal, todo mundo com a família reunida? Todo mundo reunido, os filhos, a família toda. Quer deixar um Feliz Natal para o presente? Feliz Natal para a minha família todinha, todos os meus parentes, meus filhos, todos os meus irmãos, minha família toda. A expectativa para o Natal está boa, então? Está boa demais. Bom dia, já comprou o seu presente de Natal esse ano? Ainda não. Não, mas vai comprar. Vou comprar, estou querendo, né? E o Natal, família reunida? Vou estar com a minha família, se Deus quiser. Todo mundo com saúde? Todo mundo com saúde, graças a Deus. Quer desejar um Feliz Natal para o pessoal? Desejar um Feliz Natal para todo mundo, né? Tatiane, você já comprou o seu presente de Natal esse ano? Não, ainda não. Mas vai comprar? Pretendo. E a expectativa para o Natal, comprou? Boa. Passar em família, só em casa mesmo, sem aglomeração, né? Passar consciente. Com certeza, quer desejar um Feliz Natal para o pessoal? Feliz Natal a todos e que Deus proteja nós dessa pandemia e que tudo passe, que tudo fique bem logo. E você aí, já comprou o seu presente de Natal? Participe da nossa programação e nos responda. Já comprou? Vai comprar? Como que vai ser o seu Natal? Pai? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri